Gente, a Bebel vai casar! Lá, Zedol! E religião? Ele tem religião, não tem? Oxalá, te abençoe! Que alegria, hein, minha glória linda! Essa união está escrita. Esse casamento vai ter que ser feito aqui. Vô, é porque a gente estava pensando em outra coisa. Vô! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Eles planejavam o casamento dos sonhos. Se a gente não fazia esse casamento lá? O que é isso, Bebel? Mas foi o último pedido do meu avô. Bebel vai casar no terreiro de Umbanda. É o quê? Vicky, volta aqui! Mas a notícia virou um deus nos acuda. Obrigada, querida, muito obrigada. Minha filha, preciso descobrir quem é seu pai. É, meu pai, eu acho que eu sei quem é. Ou sua mãe. A minha mãe, eu tenho certeza. Olha o seu nome, menina. Lucas Santos. E qual é a sua religião? Eu sou um brasileiro. Um brasileiro. Agora, o santo das suas famílias precisa bater. Você reparou como é que ele tá carregado? Ela não para de me encarar. Sai! Sai! Mãe! O que você tá fazendo aí? Meu filho, essa casa tá carregada. Você não vê o cachorro atrás de meu tempo, então tá pedindo socorro. Agora só falta acertar alguns detalhes com o Rabino, sabe? Você tá achando que o Rabino vai celebrar o casamento deles no meu terreno. Gente, chega aqui! Esse casamento é nosso! 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 Não, meu e do Lucas. A nossa história é importante. Todas as histórias são importantes, não são? Pra conseguirem unir suas famílias, eles vão precisar juntar as energias. Jota, respeita meu terreiro, Jota! Se eu chegar aí, é pra te matar! Superar obstáculos. Documento do veículo e habilitação, por favor, senhor. Cuidado com as minhas ervas. A senhora falou erva? É. Queimo três pacotinhos todo sábado. Por que te lê a sala do veículo, senhor? E ter muita fé no amor. Amarração do amor. Pra completar a conversão, só falta fazer a circuncisão. Como assim circuncisão? Eu jurava que você estava falando sério. Mas eu tô. Em breve, exclusivo nos cinemas.